Salve galera da Integral TV, eu Renato Cariani tenho uma pergunta pra você. Você já se sentiu alguma vez parado? A sensação de que você treina, treina, treina e o resultado não vem? Você faz dieta, não erra, come limpinho e mesmo assim o resultado não vem. Três meses, nada aconteceu. A balança nem desceu quando você quer emagrecer e nem subiu quando você quer ganhar volume. Tá treinando pesado, tá castigando o músculo e percebe que aquele peitoral não vem. O que tá acontecendo, gente? Eu acho que eu tenho a resposta pra você. Metabolismo e treino estagnados. Primeiro vamos entender, galera, o que é metabolismo. Metabolismo é o todo conjunto de reações químicas que acontecem no seu corpo pra te manter vivo. pra construir massa muscular, pra catabolizar, pra perder massa muscular, pra queimar gordura, pra acumular gordura. Essas reações químicas nós chamamos de metabolismo. Treino estagnado. O treino é um sinal para o seu físico de que você quer um bíceps, de que você quer um peitoral. Sinalizar o seu corpo de que você quer um peitoral é responsabilidade sua na hora do treino. Agora, Renato, por que o meu metabolismo parou? Eu tô comendo certinho, não tô errando, não tô comendo besteira, ó, refrigerante, cortei, cortei fritura, cortei açúcar, só estou ali, ó, focadinho. O que que tá acontecendo comigo? Três pilares regulam o seu metabolismo, pessoal. Primeiro, alimentação, dieta. Segundo, treinamento, o treino que você faz. Terceiro, modulação hormonal. Um desses três caras aqui tá errado. Se você não está vendo resultados, se o seu corpo não está evoluindo, se os seus resultados não estão vindo, não tem jeito, pessoal. Um desses três está errado. Bom, nós vamos dividir esse tipo de vídeo Bom, nós vamos dividir esse vídeo em três módulos. Primeiro módulo, vamos tratar um pouco sobre alimentação, dieta. Será que você tá fazendo a dieta certa? Ou será que você só está comendo limpo? Dieta flexível é dieta? Será que comer limpo também é dieta? Segundo, treino. Será que eu estou sinalizando realmente pro meu corpo que eu quero um peitoral? Que eu quero pernas volumosas? Que eu quero um bíceps bonito? Que eu quero um abdômen definido? Nós vamos saber isso no segundo módulo do vídeo. Terceiro módulo, modulação hormonal. O que tá acontecendo comigo? Nós temos alguns órgãos, algumas glândulas regulatórias do nosso corpo, que podem fazer com que você emagreça ou engorde, comendo a mesma coisa. Esse primeiro módulo, o vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre dietra, nutrição. Talvez você esteja errando justamente nisso e acha que tá fazendo certo. Pra isso, eu convidei o meu querido amigo e grande doc, meu doutor amigo, Felipe Donato, nutricionista da Integral Médica Expert. Doutor Felipe Donato, conversa com o pessoal, explica pra galera aí um pouco sobre metabolismo e nutrição. Fala pessoal! Então hoje a gente vai abordar algumas dicas em relação a como evitar a estagnação do nosso metabolismo. Quem faz dieta, sabe que realmente o corpo, em determinados momentos, ele chega a ter uma redução do seu metabolismo basal. Na literatura, isso é chamado de termogênese adaptativa. O corpo percebe que o valor calórico, a quantidade de energia que você tá comendo, está reduzindo. e por mudanças hormonais e principalmente do sistema nervoso central, ele começa a diminuir o gasto calórico de repouso ou a taxa metabólica basal. Isso faz com que a sua perda de peso tenha uma estagnização, ou seja, ela diminui o processo de redução de gordura corporal e isso pode até às vezes prejudicar pra você perder massa muscular quando a dieta está muito hipocalórica ou reduzida em calorias. Então, a primeira dica nossa é você sabe o quanto de proteína você está comendo no dia? Por que eu pergunto isso? Porque na literatura atual, sabe-se que com uma dieta restrita em energia, uma dieta hipocalórica, você tem que ajustar a sua quantidade de proteína total e tem que distribuir essa quantidade total de proteína. Então, a gente tem algumas literaturas já pesquisadas, colocando que você pode ingerir em torno de 3 gramas de proteína por quilograma de peso dentro de uma dieta restrita em calorias. Isso faz com que você tenha uma manutenção de massa muscular e principalmente a taxa metabólica basal tende a aumentar um pouco porque a proteína no nosso organismo tende a aumentar a digestão, os processos fisiológicos para a absorção da proteína e isso aumenta a nossa taxa metabólica basal. Bom, esse é o primeiro ponto, então aumentar a proteína na dieta. O segundo ponto é você analisar o seu consumo calórico e dentro da sua organização da dieta você pode colocar alguns chamados refeeds, ou seja, uma realimentação dentro de uma dieta hipocalórica. Como é que funciona isso? Você escolhe, por exemplo, um dia que você está treinando perna, é um músculo grande, você precisa comer um pouco mais de carboidrato e aí você coloca uma quantidade maior de carboidrato nesse dia, fazendo com que o teu organismo perceba que o valor calórico aumentou e isso faz com que o corpo tenha uma percepção de que você tem um consumo calórico maior. Então, bioquimicamente falando, quando você aumenta de uma hora para outra o consumo de carboidrato de uma dieta restrita, você está mexendo com um hormônio chamado leptina. A leptina é uma proteína produzida pelo tecido adiposo e ela tem uma ação no sistema nervoso central e que pode interferir no nosso metabolismo basal. Assim, quando você come muito pouco, a leptina tende a diminuir e, consequentemente, o metabolismo basal também tende a diminuir. O refeed, ou a supercompensação de carboidrato pontual de forma aguda, faz com que o organismo tenha uma produção maior de leptina, especificamente por esse maior consumo de carboidrato. E a leptina, no seu sistema nervoso central, vai informar, olha, o cara comeu, pode aumentar o metabolismo basal. Então, você engana o teu corpo fazendo esses aumentos pontuais de carboidrato ao longo de uma dieta restrita. Então, as estratégias da dieta com relação à manutenção da massa muscular e da continuidade da perda de peso, ela tem que ser reavaliada a cada período para que esse ajuste seja individualizado. Ah, Felipe, eu como limpo e estou fazendo dieta. São coisas um pouco diferentes pelo conceito, né? Se a gente colocar o comer limpo, são as escolhas alimentares que você faz. Você tirou refrigerante, você tirou álcool, você tirou fritura, você está comendo alimentos menos industrializados. Então, isso é o conceito comer limpo. Agora, gente, fazer uma dieta, a dieta seria uma organização matemática quantitativa e qualitativa dos macro e micronutrientes calculados para você. Isso é uma dieta. Então, como a gente já falou dos cálculos, da quantidade de cada macronutriente, da quantidade de energia, isso vai ser customizado, isso vai ser montado pela sua composição corporal e pelo seu objetivo. Isso é fazer dieta. Comer limpo é diferente quando você pensa na organização da dieta. Então, comer limpo são as suas escolhas alimentares que você pode colocar dentro da sua dieta, né? Que você está se organizando. Agora, um outro ponto para eu jogar dúvida na cabeça de vocês. Tá, estou fazendo uma dieta flexível. Não estou comendo limpo. Estou errando na dieta? Estou batendo os macros? Estou calculando a quantidade de proteína, carbidato e lipídio? Só que estou escolhendo alimentos de formas diferentes. Mas eu não saio do cálculo matemático. Isso não é comer limpo, mas é fazer dieta. Então, galera, pensa nisso. Para fazer uma dieta restrita em calorias, você não pode fazer uma dieta restrita em proteína. Primeiro ponto. Segundo ponto. Em momentos a cada 15, 20 dias, por exemplo, você pode fazer uma refeição livre, chamado como uma refeição lixo. Não pensa que é o dia inteiro não, rapaziada. É uma refeição pontual. E quando você tem um nutricionista que está cuidando da sua dieta, ele vai te colocar a cada 3 a 4 dias, por exemplo, um refeed de carboidrato, um aumento de carboidrato, aproveitando um treinamento que você está tendo, para que você tenha um estilo maior de leptina. E o ponto mais importante. Ser treinado. O treinamento de força, mesmo com uma dieta hipocalórica, ajuda você a manter a massa muscular. Forte abraço, até uma próxima. Grande, doutor. Perfeita explanação. Pessoal, vocês viram? Tem gente aí fazendo dieta flexível e fazendo mais dieta do que uma pessoa que come limpo. Agora vocês aprenderam, e principalmente puderam aprender um pouquinho, algumas manobras que vocês poderão fazer na dieta diária de vocês. E mexer com esse metabolismo. Esse foi o primeiro vídeo que o doutor Filipe Donato muito bem explicou para a gente e deu várias dicas importantes para vocês. Agora, o segundo módulo é treinamento. Nós vamos para a academia colocar na prática algumas dicas do nosso querido professor Fábio... Do nosso querido professor Fábio Chiodini, que vai trazer dicas importantes para você sinalizar melhor o seu músculo de que você quer ele bonito. Tá bom? Pessoal, por favor, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. É muito importante. Você receberá notificação de todos os vídeos quando saírem. Esse vídeo aqui, ó, saiu terça-feira às 8 horas. O próximo vídeo de treinamento sairá também na próxima terça às 8 horas. Mas se você receber a notificação, a gente lembra vocês, tá bom? Deixa o seu like, seu comentário construtivo. É Integral TV para vocês. Tamo junto, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri